Olá, meus amigos! Eu sou o Marcelo Nunes e hoje eu preparei uma videoaula super legal. Vamos fazer? Para esta peça eu vou precisar do Euro Roma Brilho na cor ouro com ouro. O Euro Roma Brilho é um fio número 6, o novelo tem 400 gramas. Vou precisar também do Euro Roma Brilho na cor cru com ouro. Vou utilizar nesta peça também o Euro Roma Passione. O Euro Roma Passione é um fio número 3, o novelo tem 400 metros. Vou utilizar nas cores melancia, verde água claro, rosa bebê, cinza e chumbo. Vou precisar também de um lacinho pronto na cor desejada, alfinete, agulha para crochê de 2 milímetros, agulha para crochê de 3 milímetros e meio, marcador de carreira, um mosquetão pequeno, agulha de costura, agulha de tapeçaria, uma tesoura, linha na cor cru, enchimento. O enchimento é bem pouquinho, tá? Cabe aqui, olha, na palma da mão. Vamos pro passo a passo? Vou iniciar com agulha de 3 milímetros e meio e o Euro Roma Brilho na cor ouro com ouro. Dou nozinho inicial. Faço aqui 15 correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Tendo aqui as 15 correntinhas. Caso você queira fazer maior, é só aumentar a quantidade de correntes. Pulo aqui a primeira corrente. E na segunda corrente eu coloco a agulha e faço um ponto baixo. E venho trabalhando um ponto baixo em cada ponto, até eu chegar lá na última corrente. Chegando aqui na última corrente, faço aqui o último ponto baixo. E vou fazer mais dois pontos baixos aqui no mesmo lugar onde eu fiz o último ponto. Totalizando três pontos baixos aqui na última corrente. É pra fazer aqui a curvinha. Agora, eu vou trabalhar aqui na parte de baixo das correntes. Só vou continuar. Vou no ponto seguinte. E faço um ponto baixo em cada ponto, até eu chegar lá no último. Chegando aqui no último ponto, faço aqui o último ponto baixo. E vou fazer apenas mais um ponto baixo. Aqui desse outro lado, eu fiz três na virada. Como aqui eu já tenho o primeiro e o último que eu fiz, faço apenas mais um. Pra totalizar três no mesmo espaço, igual aqui do outro lado. Aqui eu vou colocar um marcador de carreira, nesse último ponto que eu fiz. Apenas pra eu não me perder na contagem das carreiras. Eu vou trabalhar aqui mais duas carreiras em pontos baixos, totalizando três com esta primeira. Vou trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo. Não tenho aumentos mais nesta peça. O único aumento que eu tive foi aqui. Esses três pontos. E aqui, este um ponto que eu fiz aqui, totalizando os três. E também, não vou finalizar a carreira. Vou trabalhar carreiras contínuas. Vou colocar a agulha aqui no primeiro ponto, olha, pegando as duas alcinhas dele. E já vou fazer um ponto baixo. E continuo desta forma. Fazendo um ponto baixo em cada ponto. Até chegar aqui no marcador. Chegando aqui no marcador, faço o ponto baixo aqui onde está o marcador. Apenas troco o marcador de lugar. Tiro ele aqui de baixo e passo pra esse ponto de cima. E continuo. Vou trabalhar apenas mais uma carreira com esta cor. Chegando aqui no marcador, antes de eu fazer este último ponto baixo aqui onde está o marcador, eu vou trocar de cor. Vou colocar aqui o Euro Roma Brilho na cor cru. Corto aqui o Euro Roma Brilho na cor ouro. Deixo aqui a medida de uns três dedos, mais ou menos, ó. E corto. Pego a cor cru e vou dar aqui o nozinho de tecelão. Cruzo aqui os dois fios, seguro aqui com o dedão. Passo a cor cru por cima do meu dedão. Por baixo da sobra da sobra da cor cru e aqui no meio das duas cores. Pego aqui a sobra da cor ouro, passo por baixo desta argolinha que está aqui no meu dedão. Desta forma. E seguro com o fio que vem da peça. E seguro junto esta sobra da cor cru. E puxo. Pronto. Esse nozinho ele fica bem firme. E posso cortar aqui o excesso. Agora, eu vou finalizar o último ponto baixo aqui onde está o marcador. Aí, eu finalizo com a cor ouro e já inicio com a cor cru. Agora, eu vou trabalhar aqui com a cor cru, ponto baixo, da mesma forma que eu trabalhei aqui com a cor ouro. Você pode trabalhar aí até o tamanho desejado. Aqui, eu vou fazer 22 carreiras. Mas, caso você queira maior, também é só continuar. Tiro o marcador daqui de baixo, passo ele aqui pra cima. E trabalho ponto baixo sobre ponto baixo por 22 carreiras. Chegando aqui na 22ª carreira. Aqui onde está o marcador, olha, seria o último ponto. Só que repare que conforme eu vou fazendo as carreiras e trocando o marcador de lugar. Quando se pega aqui na alcinha de cima, como eu estava pegando, então, o marcador ele vai sempre andando um pouquinho pra direita. Porque o ponto realmente nunca fica em cima do ponto, tá vendo? Olha, o ponto está aqui, ó. O ponto fica do ladinho. Então, se eu pegasse, por exemplo, no meio do ponto, ó, que ficasse bem centralizado aqui, o ponto sobre ponto, então, o marcador subiria retinho. Então, como ele vem andando por um pouquinho, isso aqui é normal, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou tirar o marcador daqui e eu vou parar, fazer aqui mais uns pontos baixos até chegar aqui, olha, na pontinha. Porque se eu trocar de cor aqui na pontinha, então, não aparece, tá? Se eu trocar aqui, vai ficar uma escadinha. Então, eu faço aqui mais uns pontinhos baixos até chegar ali na curvinha. Dois, três, quatro pontinhos baixos, olha. Pronto. Agora, eu vou trocar de cor novamente igual eu troquei anteriormente. Deixo aqui três dedinhos, a medida de três dedos, corto aqui o fio. Vou retornar aqui com a cor ouro. Se você quiser colocar outra cor também aqui em cima, fica bem legal, vai ficar bem coloridinho. Aí, a case. Aqui eu vou dar o nozinho novamente, olha. Cruzei. E puxo. Posso cortar aqui. E finalizo aqui com a cor cru e já inicio com a cor ouro, olha lá. Vou trabalhar aqui mais três carreiras somente em pontos baixos também. Com a cor ouro. Finalizando aqui a carreira, faço um ponto baixo aqui onde está o marcador. Tiro o marcador. Agora, eu faço aqui, deixa eu colocar o marcador aqui em cima. Agora, eu vou fazer o acabamento. O acabamento é o pontinho zigue-zague. Eu uso muito esse ponto nas case, clutch, bolsas, fica muito bonito. No próximo ponto, eu faço um ponto baixíssimo, olha, pegando as duas alcinhas. E uma corrente. No ponto seguinte, outro ponto baixíssimo. E uma corrente. No próximo ponto, outro baixíssimo. Então, eu trabalho desta forma, fazendo uma corrente, um baixíssimo. Uma corrente, um baixíssimo. Sem pular nenhum ponto. Ele vai ficando zigue-zague aqui na parte de cima. Trabalho até chegar aqui no marcador. Finalizando a carreira, faço um ponto baixíssimo aqui onde está o marcador. E posso cortar o fio. Aqui eu só puxo. Aí, eu aqui, eu vou passar essa sobra lá pra trás. Então, eu venho aqui lá no primeiro ponto baixíssimo, olha. Pego a agulha de trás pra frente, aqui na alcinha de trás. E levo essa sobra lá pra trás. Olha lá. Aí, aqui dentro... Eu vou passar esse fio aqui nos pontinhos. Na parte de dentro, olha. Passar essa sobra aqui no pontinho. E eu passarei mais um aqui, ó. Descendo um pouquinho, tá? Pra não ficar rente aqui no acabamento. Aí, aqui eu vou abrir em duas partes. Pego apenas uma parte que eu abri e passo dentro de qualquer ponto aqui. Que esteja próximo da onde eu abri. Aqui eu vou dar três nozinhos. Um, dois, três. Junto os dois fios novamente. E continuo passando mais um pouquinho. Pelos pontos, olha. Aí, eu escondo o nozinho aqui embaixo do ponto, olha lá. Passo por uns dois pontinhos. Fica bem apertado mesmo, tá? Pra passar aqui na parte de dentro. Pronto. Depois que eu dei o primeiro nozinho, passei por uns dois pontinhos, eu vou fazer mais um nozinho. Que é pra quando eu cortar isso aqui, ele não ficar desfiando. Então, eu passo outra vez aqui dentro de um pontinho, olha. Apenas uma parte. Aí, aqui eu vou dar dois nozinhos. Um e dois. Aí, eu vou cortar bem rente aqui. Aí, ele não fica desfiando. Pronto. Então, está pronto aqui a base, né? Agora, eu vou fazer os balõezinhos. Para as bexiguinhas ou balõezinhos, né? Que também assim são chamados. Eu vou utilizar o Euro Roma Passione. Nas cores que eu mencionei no início, lá nos materiais. E vou utilizar uma agulha de crochê de dois milímetros. Aqui eu vou fazer o anelzinho mágico, olha. Vou fazer aqui dentro do anel seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Puxo aqui o fio pra fechar o anel. Deixa ele bem apertadinho. Pra eu não me perder nas carreiras, vou colocar um marcador. Aqui no último ponto que eu fiz. Agora, eu vou trabalhar dois pontos baixos para cada ponto de base. Venho no primeiro ponto, pegando as duas alcinhas dele, olha. Um. E dois. Vou no próximo ponto, mais dois. Um. E dois. Nesta carreira, eu trabalho dois pontos baixos em cada ponto, até chegar no marcador. Chegando aqui no marcador, eu faço os dois pontos baixos onde está o marcador. Um. E dois. Tiro o marcador daqui. Passo ele aqui pra cima no último ponto. Aqui atrás, olha, quando eu tinha puxado o anelzinho, então, eu trabalhei um pouco com os pontos baixos em cima desta sobra, olha. Escondendo um pouquinho. Agora, eu vou dar um nozinho aqui, que é pra o anelzinho não voltar, né? Não abrir. Coloco a agulha aqui dentro de qualquer pontinho que esteja próximo aqui, olha, da sobrinha. Passo ela aqui pra dentro. Ficou a argolinha, olha. Agora, eu pego o fio e passo por dentro da argolinha. Também pode fazer o arremate aqui de abrir o fio em duas partes, dar o nozinho, tá? Mas, esse daqui já é o suficiente aqui, ó. Tá? Posso fazer até mais um, se quiser fazer dois desse, tá? Então, já passei o marcador, né? Aqui pro ponto de cima. Onde eu trabalhei dois pontos baixos em cada ponto, totalizaram 12 pontos. Agora, eu vou trabalhar desta forma, olha. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo. E no ponto seguinte, um aumento com dois pontos baixos. Um e dois, no mesmo lugar. No próximo ponto, um ponto baixo e no seguinte, um aumento com dois pontos baixos no mesmo lugar. Um e dois. No próximo, um ponto baixo e no seguinte, um aumento. Um e dois. No próximo, um ponto baixo e no seguinte, um aumento. Um, dois. Um ponto baixo no seguinte e no próximo, um aumento. Um, dois. Um ponto baixo no seguinte e no próximo, onde está o marcador, um aumento. Vou tirar o marcador daqui, fica mais fácil de fazer. Um e dois. Aí, eu coloco o marcador aqui no último pontinho. Esta próxima carreira aqui e última carreira, aqui eu vou fazer no próximo ponto, olha. Um ponto baixo. No ponto seguinte, eu vou fazer um meio ponto alto, olha. Laço a agulha, faço um meio ponto alto. E um ponto alto. Laço e faço um ponto alto. E um meio ponto alto no mesmo espaço. Então, nesse espacinho, tudo no mesmo lugar, eu fiz. Um meio ponto alto, um ponto alto e outro meio ponto alto. Agora, no próximo ponto, eu faço um ponto baixo. E trabalho um ponto baixo em cada ponto agora. Até chegar no marcador. Aqui é pra fazer aquele biquinho, olha. Tá? O balãozinho. Um em cada ponto. Até chegar aqui, olha, no marcador. Já estou chegando aqui. Chegando aqui no marcador. Vou tirar o marcador pra ficar mais fácil pra fazer o último aqui. Aqui onde estava o marcador, olha. Faço um ponto baixo e faço dois pontos baixíssimos. Um em cada ponto seguinte. Um. E dois. Pronto. Corto aqui o excesso. Vou cortar esse de trás também. Puxo aqui, olha. Dá uma apertadinha. Coloco a agulha no próximo ponto de trás pra frente e levo lá pra trás. Lá no avesso. Aqui no avesso eu vou fazer o nozinho novamente. Passo aqui dentro da argolinha. Já tem um nozinho. Se quiser fazer igual eu falei aquele outro arremate, que eu também faço, olha. Só abrir aqui em duas partes. Passar uma parte do fio que eu abri dentro de um pontinho. E aqui dá os três nozinhos. Um, dois, e três. Junta novamente as duas partes e passa por mais uns pontinhos só pra não cortar a gente ao nó. Pronto. Então, aqui eu tenho um balãozinho. Aí, eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo processo com as outras cores, tá? Então, eu vou ter um balãozinho. Um verde água. Um cinza. Um melancia. E um rosa bebê. Aí, eu vou costurar aqui na base. Também poderia, né, ter deixado um pedaço aqui, olha, maior do Euro Roma Passione, que eu fiz o balãozinho, pra costurar aqui. Só que eu gosto de costurar com linha mesmo, tá? Eu acho que fica mais delicadinho. Então, eu vou pegar aqui um bom pedacinho de linha. Vou dobrar pontinha com pontinha. Ponta com ponta. Aí, eu vou passar essas duas pontinhas aqui na agulha. E vou passar aqui na espacinho da agulha. Pronto. Então, aqui embaixo ficou a argolinha, olha. Agora, eu vou posicionar aqui os balõezinhos. Aí, você coloca também do jeito que você preferir, tá? Vou colocar assim, olha. Ó, em cima, um do ladinho, outro aqui do ladinho. E um aqui embaixo. Assim. Então, eu vou costurar primeiro este daqui de cima, esse verdinho aqui. Posso colocar um alfinetinho aqui, né? Caso você queira. Pra que ele não fique saindo aí do lugar, tá? É só até os primeiros pontinhos. Depois, ele já fica fixo, não precisa mais do alfinete. Aí, eu vou costurar... Desta forma, olha. Repare que aqui, o ponto, olha. A última carreira de ponto baixo, tem as duas alcinhas do ponto baixo, que eu estou mostrando com a agulha. Embaixo, aqui atrás, ó, tem outra alcinha. Então, eu tenho a primeira, olha. A segunda. E atrás, eu tenho esta outra aqui, olha. Esta daqui. Onde eu coloquei a agulha. Então, é aqui que eu vou pegar a costura, tá? Então, já passei a agulha ali, puxei, passo a agulha aqui dentro da argolinha. Pra travar ali. Pronto. Aí, eu vou lá na base. Olha. E passo lá no pontinho da base, a agulha. Aí, eu vou no próximo ponto aqui, olha, do balãozinho. Pegando lá naquela alcinha de trás. Aqui, olha. E puxo. Olha lá, já vai costurando. Aí, eu vou lá na base, lá na bolsinha. E passo a agulha. Agora, eu venho, deixa eu tirar aqui. Agora, eu venho aqui no próximo pontinho, olha. E vou lá na base novamente. Então, olha como vai ficando, ó. Olha que bonito. Nem aparece. Nem aparece a costura. Então, eu vou fazendo desta forma. Quase a volta toda. Vou deixar só um espacinho aqui. Que é pra eu colocar um pouquinho de enchimento só. Que é pra ele ficar estufadinho aqui, tá? Igual um balãozinho. Vou deixar mais ou menos. Deixa eu pegar um lápis aqui, olha. Olha. A medida de um lápis aqui, tá? Sem costurar. Chegando aqui, então, olha. Quase fechando. Deixando aqui uma entradinha só pra colocar o enchimento. Vou pegar um pouquinho de enchimento. Não precisa ser muito, tá? Olha. Só pra deixar ele fofinho aqui. E eu, com a ajuda aqui do lápis, eu vou colocar o enchimento aqui dentro. Pronto. Olha que bonitinho. Ah lá, ficou fofinho. Aí, eu termino de fazer a costura aqui. Pego lá na base. Pego aqui no pontinho de trás. Lá na bolsinha. E aqui no pontinho de trás. Pronto. Tá costuradinho. Um balãozinho. Aí, eu só vou fazer o nozinho aqui. Pra não soltar. Fazer mais um nozinho aqui, ó. Aqui embaixo. Pronto. E corto aqui. E corto aqui. Bom, então, eu tenho um balãozinho costurado. Agora, eu vou costurar os outros três. Vou colocar um aqui do ladinho, outro aqui deste outro lado. E um aqui embaixo. Desse jeitinho aqui. Vou costurar os três da mesma forma que eu costurei esse. E já volto pra mostrar. Costurado, então, aqui os balõezinhos. Agora, eu vou pegar a agulha de tapeçaria. E vou colocar aqui, olha. Uma medida do... Do Euro Roma Passione. Na cor chumbo. Se você quiser colocar outra cor também aí, fica legal, tá? Escolhi o chumbo aqui pra ficar... É, um pouquinho mais escuro a cordinha. Então, olha. Passando aqui a agulha, o... Euro Roma Passione na cor chumbo. Aqui na agulha de tapeçaria. Eu vou escolher aqui qualquer um deles. Esse daqui, ó. O verdinho. Que foi o primeiro que eu fiz. Então, eu passo a agulha primeiro aqui, olha. Aqui na pontinha, ó. Eu tinha feito aquele biquinho do balão. Passo aqui, hein? Deixo um espacinho aqui, olha. Uma medidinha aqui pequena de uns três dedos. E passo aqui no ponto anterior, olha. Pronto. Agora aqui, eu vou dar os dois nozinhos. Um. E dois. Pode dar até três nozinhos aqui, se quiser, tá? Dar três aqui, ó. Três nozinhos. Eu vou cortar. Pronto. Agora, eu vou bordar aqui como se fosse a cordinha, né? Do balão. Então, eu vou só voltar com a agulha aqui pra trás, olha. Pronto. Pronto. Como se estivesse amarradinho lá no balão, olha. Este daqui, eu vou bordar ele retinho, tá? Que também é pra ele fazer parte, essa cordinha daqui do balãozinho de baixo. Aqui, olha. Então, eu venho fazendo assim, olha. Coloco a agulha. Um ponto. Não tem medida o ponto aqui, tá? Pode deixar uns dois pontinhos. Contando aí na carreira, né? As carreiras que foram feitas, olha. Aí, eu volto com a agulha aqui onde eu tinha entrado, olha. Como aqui eu tenho um balãozinho aqui embaixo, onde eu tinha bordado, eu tinha costurado. Então, eu vou passar a agulha por trás dele. Cuidado pra não passar a agulha aqui nessa parte de trás da bolsinha e prender, tá? Então, eu voltei a abrir um pouquinho mais aqui. E vou passar aqui por dentro do balãozinho, olha. E vou sair aqui no biquinho dele, ó. Olha aqui com a agulha. Olha lá. Pronto. Agora aqui, eu só vou fazer aqui aquele nozinho que eu tinha feito. Que é pra parecer que tá dando um nozinho aqui no biquinho do balão. Aí, eu entro com a agulha aqui. Pronto. Ó. Agora, eu vou ir bordando aqui até chegar mais ou menos um dedo aqui, olha, acima dessa carreira da cor ouro que eu fiz, tá? Tá? Ó, repare que aqui ele tá, ele, você não precisa deixar ele tão retinho, porque é uma cordinha, tá? Que está vindo aí do balão. Esta outra aqui, eu voltei a fazer ela mais tortinha, tá? Vindo pra cá, ó. Até chegar aqui, ó. Aí, eu volto aqui pra trás e saio no mesmo lugar. Olha lá. E aqui, eu vou dar um nozinho, vou pegar um ponto aqui mesmo, ó. Pego o ponto e dou um nozinho aqui. Isso aí. Aí, aqui eu posso cortar. Aí, eu vou fazer nos outros. Vim nesse daqui, ó. Da mesma forma que eu fiz no anterior. Aqui eu dou uns dois nozinhos. Dois ou três nozinhos, tanto faz. Posso cortar aqui o excesso. Desta forma. Agora, eu vou pegar e vou passar aqui por trás também, olha, do mesmo jeito que eu tinha feito, ó. Olha lá. Pronto. Agora, eu venho bordando. Não precisa ser retinho, tá? Vou até bordar esse daqui, mas... É... Não em linha reta, ó. Quer ver? Aí, você vai bordando aí... Da forma que você quiser, tá? Olha aqui, já ficou tortinho. Olha lá. Vendo? Até chegar junto daquele outro, né? Que eu parei aqui embaixo, ó. Olha que bonitinho. Aí, eu vou sair aqui no mesmo lugar... Que eu fiz aquele primeiro... E volto aqui pra trás. Pronto. E aqui, eu faço um nozinho também. Pra segurar. Da mesma forma que eu fiz o outro, olha. Pronto. Então, hoje aqui, eu já tenho um e dois balõezinhos bordados. Agora, eu vou bordar o outro, este daqui, da mesma forma que eu fiz este daqui. Passei o passeônio aqui. E venho aqui, olha. Aqui eu dou um nozinho. Um... Um... E dois. Passo a agulha aqui no mesmo ponto que eu entrei. Pronto. Agora, eu vou fazer... Deixa eu cortar só mais esse excesso aqui, que ficou aqui. Pronto. Agora, eu vou bordar da mesma forma. Terminando aqui, então, de bordar esse outro lado, olha, igual a este. Se não ficar igual também, não tem problema, tá? Porque aqui é a cordinha do balãozinho. Pode ser tortinho mesmo, tá? Aí, eu vou cortar aqui embaixo. Então, aqui eu tenho os três fios, né? Posso até juntar aqui, dar um nozinho. Olha, os três juntos. Aqui não vai aparecer, tá? Corto aqui o excesso. Pronto. Agora, aqui, olha, onde eu dei esse nozinho, aí eu vou pegar o lacinho pronto, né? Pode ser aí na cor desejada, né? Que você escolher. Que eu vou costurar o lacinho ali. Passo a agulha aqui atrás do lacinho. Agora, eu estou com a agulha e a linha, tá? A linha na cor cru. Então, tá preso a linha aqui. Aí, eu costuro o lacinho bem aqui em cima deste nozinho, que é pra não aparecer. Vou pegando lá na peça, olha. Da mesma forma que eu costurei os balõezinhos, tá? Agora, eu pego lá na peça e passo aqui no lacinho. Posso até passar aqui pra frente, olha. E retorno aqui pelo mesmo espacinho aqui por dentro, tá vendo? Aqui por dentro, olha. Aqui não aparece, tá? Olha lá. E vou lá na peça novamente. Então, eu costuro desta forma, até ele ficar bem firme aqui. Lacinho costurado, então, olha. Tá bem firme. Olha, nem aparece aquele nozinho, tá? Que foi dado. Eu costurei bem em cima dele. Agora, eu vou fazer uma alcinha aqui pra colocar na bolsinha. Com o Euro Roma brilho na cor ouro. Olha, eu vou fazer aqui cinquenta correntes. Pode-se fazer também do tamanho que quiser, tá? Duas, três, quatro, cinco. Feito as cinquenta correntinhas. Aqui eu fecho com ponto baixíssimo lá na primeira corrente. Aqui, olha. Um baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar aqui um ponto baixíssimo em cada corrente. Então, eu vou na próxima, olha. E faço um baixíssimo. Na próxima, um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Até chegar aqui no ponto baixíssimo inicial. Chegando aqui no ponto baixíssimo inicial. Faço um ponto baixíssimo. Corto o fio. Corto aqui aquele início, né? Que eu tinha dado, iniciado aqui também. Puxo aqui, olha, a sobra. Aí, eu só venho passando a sobra aqui pelos pontos, aqui na partinha de cima, olha. Aqui pro meu lado. Lá pra trás. E aqui pro meu lado. Abro esse fio aqui em duas partes. Olha como ficou bonito o cordãozinho. Aqui, eu só vou fazer um arremate aqui. Passo apenas uma parte que eu abri dentro de um pontinho. Esteja aqui atrás também. E aqui, eu dou três nozinhos. Aí, esse nozinho vai ficar bem pequenininho, não vai aparecer. Um, dois, e três. Junto os dois fios novamente. Só passo mais um pouquinho por alguns pontinhos aqui, olha. Pra eu não cortar a gente, olha o nó. E puxo o nozinho, olha, que ele vai entrar embaixo dos pontinhos também. Apesar que aqui eu vou colocar no mosquetão, não vai aparecer de nenhum jeito esse nozinho também. Pronto. Agora, aqui eu coloco o excesso. Aí, eu pego o mosquetão. Vou passar a pontinha aqui dentro do mosquetão. Tem mosquetão que essa parte de baixo é um pouquinho mais larga, tá? Fica mais fácil pra passar. Mas, essa aqui passa também. Passou. Dou uma puxadinha aqui. Aqui onde estava o nozinho, olha, eu vou deixar ele bem aqui na parte de baixo do mosquetão. Então, não vai aparecer. Pega essa outra parte e passo aqui por dentro, olha. E puxo. Olha lá. Puxo bem. Posso puxar bastante pra ficar bem firme. Pronto. Aqui eu só vou cortar um pouco esse excesso aqui pra não ficar desfiando, olha. Pronto. Então, aqui está pronto a alcinha do mosquetão. Existem vários tipos de alças, tá? Você pode fazer aí do jeito que você preferir. Aí, eu vou colocar aqui na partinha de cima da bolsinha. Caso queira segurar, tá? Olha aí que gracinha que ficou. Esta case infantil, balõezinhos. Esta peça ficou com uma medida de dez centímetros por dezesseis. Lembrando que você pode fazer aí do tamanho que quiser. E aqui em cima, olha, eu deixei aberto, mas você pode costurar um zíper, costurar um velcro, colocar este botão de imã. Também fica bem legal pra deixar aqui a bolsinha fechadinha, tá? Eu espero que você tenha gostado desse passo a passo. Se gostou, não deixe de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever aí no canal e ativar o sininho pra receber sempre a notificação de novos vídeos. Um grande beijo e tenha um ótimo crochê. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho